Olha, eu acho que, por um lado, o presidente Zelensky assumiu uma postura que eu considero correta. Ele pregava que as pessoas ficassem calmas, que não entrassem em pânico, que não tomassem nenhuma atitude que pudesse ser mais dramática. Ou seja, ele tentou, de alguma forma, fazer com que a população ficasse calma e não pegasse um carro para ir para a Polônia, enfim, não tentasse, tentou manter a estabilidade política e social do país. Isso, evidentemente, num contexto de uma guerra de narrativas, ou seja, o número de fake news que circula hoje, e não apenas no caso da Ucrânia, em todos os cenários políticos, é imenso. Então, as pessoas, inclusive, que não são especialistas, não necessariamente fazem uma leitura correta do que está sendo dito e que consequências podem ter. Então, enfim, me parece que é uma atitude que, talvez, até um pouco de, o que o americano chama de wishful thinking. você tanto quer que seja assim, que você acredita que seja assim. Sim. Pois é, eu quero ouvi-lo também, porque a gente já tem aqui a informação de que a Rússia já pegou para si um aeroporto militar na região de Kiev, já dominou esse aeroporto, e também a usina nuclear de Chernobyl. Quero ouvi-lo sobre essas conquistas e essa atuação do presidente russo Vladimir Putin de, estrategicamente, escolher essas áreas da Ucrânia. Como é que o senhor observou essa estratégia, embaixador? Olha, eu acho que é inevitável que, numa ofensiva militar desse alcance, com tantas tropas estacionadas na fronteira, quase 200 mil soldados e armas de primeiríssima geração, a consequência inevitável é que no primeiro momento venha a ocorrer um bombardeamento maciço de todas as instalações militares do país invadido como uma forma de eliminar ou atenuar a sua capacidade de resistência. Então, acho que isso ocorreu não apenas na fronteira, agora mesmo você mencionou na área de Kiev, houve também, segundo eu vi em alguns mapas, alguns bombardeios também na parte ocidental do país, ou seja, é claramente um processo de eliminação ou atenuação muito intensa da capacidade de resistência do país. Perfeito. Estamos revendo imagens aí da madrugada, dessas explosões que ocorreram em alguns pontos da Ucrânia, desse ataque. Professor, o que a embaixada brasileira pode fazer num momento como esse? O senhor já ocupou a função de embaixador da Ucrânia, mas é claro que não nessas condições, mas existe uma comunidade brasileira lá que agora espera por um apoio. O que é feito agora para conseguir auxiliar? Por exemplo, é possível receber esses brasileiros que não consigam sair na sede da embaixada, porque isso traz aí um aspecto de segurança maior para essas pessoas, é possível facilitar a saída delas? Qual que é o trabalho agora para a embaixada brasileira? Olha, isso é uma área específica no Itamaraty, que dá apoio a brasileiros no exterior. Ou seja, mesmo um embaixador que atua mais especificamente na área política, para poder ter uma ideia de como atuar nessa circunstância, ele terá que se valer das informações e dos métodos já previstos, já desenvolvidos previamente, por esse setor específico que está associado em geral ao departamento consular, que é a quem cabe a proteção de brasileiros no exterior. Está claro, no caso específico da Ucrânia, que hoje a retirada de brasileiros é totalmente inviável, porque o próprio aeroporto deve estar sob algum tipo de ameaça, se é que ele já não foi bombardeado, não há nenhum avião circulando no espaço aéreo ucraniano, mesmo uma retirada através, por exemplo, de como um brasileiro mesmo, jogador de futebol, mencionou a possibilidade de contratar um ônibus para se dirigir em direção à Polônia, enfim, para sair do país. Eu temo que o próprio abastecimento de gasolina do país esteja prejudicado. Eu não sei se essas pessoas todas que pegaram seus carros hoje de manhã chegaram até o destino final, porque não só Lviv, são seis horas de distância de Kiv por carro, e ainda não é a Polônia, como ainda por cima, nessas circunstâncias que nós estamos vendo aqui no vídeo, evidentemente que o consumo de gasolina é muito maior. Então, eu temo que esse comboio todo tenha ficado um pouco pelo meio do caminho. Então, é uma situação realmente totalmente complicada, sobretudo porque você vê nesses quadros que mostram a circulação de aviões, zero aviões em toda a área. O espaço aéreo realmente é impressionante, essa imagem, como são impressionantes as imagens das pessoas tentando sair também da capital por carro, pelas estradas. A gente sabe que trens já não são mais possíveis em direção à Polônia, ou seja, realmente uma situação dramática, que aqui a gente acompanha de longe, não tem nem ideia da dimensão que é inicial. Não, mas seria que lamentável.